A cada dia um aprendizado, lidar com situações inusitadas faz parte do trabalho, rotina, está fora do dicionário destes caras. É que o agente da Polícia Federal é responsável por investigações e operações para prevenir o contrabando. E cada ação tem uma peculiaridade, o que atrai diferentes perfis. Mas para chegar lá tem pré-requisito, esforço, comprometimento e estudo. Já pensou em estar entre eles? Você pode, estude com o preparatório que mais aprova no Brasil. O Alphacom tem o curso certo para você. Agente da Polícia Federal tem duração de seis meses e conta com videoaulas de português, RLM, noções de direito administrativo, legislação especial, noções de direito penal, constitucional, processo penal, estatística, informática, contabilidade geral e redação. Tudo isso atualizado de acordo com o último edital. E não para por aí, ainda tem módulo complementar, aulas de reforço e de exercícios comentados. As videoaulas têm em média 30 minutos e você pode assistir a cada uma delas até cinco vezes. Ah, e elas vêm acompanhadas de PDF para facilitar o estudo e ajudar ainda mais na compreensão. Depois disso tudo, só falta colocar o conhecimento em prática. E para isso tem data marcada, 19 de agosto, prova da Polícia Federal. E se conquistar uma vaga, se liga nesse número. A remuneração pode passar dos 11 mil reais. Faça parte do time de aprovados, conheça as vantagens de ser alfartano, garanta o curso e mude sua vida.